Apple anuncia novos iPhones OnePlus anuncia jogo misterioso Frota de carros autônomos da maçã 280 mil roteadores foram invadidos e a maioria aqui no Brasil E esses são os destaques do Canaltech News que começa agora! Fala galera, tudo bem com vocês? Hoje foi dia de novidades da Apple Pra começar, a empresa apresentou seu novo Apple Watch Series 4 Relógio que, de acordo com a companhia foi reimaginado pra manter os usuários mais ativos e saudáveis Mas o que o mundo inteiro tava esperando mesmo era o anúncio dos novos iPhones E eles chegaram em três versões XS, XS Max e XR O primeiro revelado foi o iPhone XS que chega com uma tela de 5,8 polegadas seguido da versão XS Max que traz um display OLED de 6,5 polegadas o maior já usado pela Apple O Face ID foi aprimorado reconhecendo o rosto do usuário ainda mais rapidamente e com mais segurança Os novos modelos também contam com o novo chip A12 Bionic Com 7 nanômetros e 15% mais veloz do que o chip anterior da Apple o novo processador é capaz de rodar 5 trilhões de operações por segundo Os smartphones também contam agora com o vidro mais resistente na tela e resistência à água e poeira com certificação IP68 A promessa é de que a autonomia da bateria do iPhone XS seja 30 minutos superior ao iPhone X e uma hora e meia a mais no caso do iPhone XS Max Em termos de câmera, atrás os modelos têm duas lentes com sensores de 12 megapixels uma telephoto com zoom óptico de duas vezes e outra grande-angular com abertura f1.8 enquanto a frontal tem 7 megapixels com abertura f2.2 O tão falado suporte físico para dois chips só vai chegar mesmo na China enquanto o restante do mundo vai ter que se contentar com apenas um SIM card físico no aparelho e outro virtual, o eSIM Os preços começam em 999 dólares no caso do iPhone XS e em 1099 dólares para o XS Max e os dois modelos começam a ser vendidos no dia 21 de setembro E para a alegria de quem quer um iPhone mais em conta entre aspas a empresa também apresentou a versão XR que chega com carinha de iPhone X padrão e em seis cores diferentonas branco, azul, preto, coral, amarelo e vermelho Com 6,1 polegadas o modelo é feito de alumínio e possui certificação IP67 A câmera traseira é única e possui 12 megapixels enquanto a frontal chega com 7 megapixels e abertura f2.2 Os preços do aparelho começam em 749 dólares dependendo da capacidade de armazenamento interno e a pré-venda começa no dia 19 de outubro No site do Canaltech você consegue ver todos os detalhes dos novos iPhones Os rumores sobre o novo smartphone da OnePlus são de que o dispositivo vai ser revelado ainda em outubro deste ano Mas parece que a famosa fabricante chinesa ainda tem mais algumas surpresinhas reservadas para este mês incluindo um game misterioso A fabricante usou seu perfil no Twitter para anunciar o que está chamando de Crackables um game desenvolvido em parceria com a Google e que aparentemente vai focar em desafios de decifração de combinações secretas ou senhas Apesar do envolvimento da Google neste projeto evidenciar uma colaboração no desenvolvimento dessa nova experiência misteriosa ainda é possível que o nome da gigante das buscas tenha sido mencionado no anúncio devido à utilização de certas ferramentas e recursos da empresa para elaborar o jogo como Google Earth, por exemplo Agora só nos resta esperar para ver, né? Uma série de aplicativos anti-malware foram removidos da App Store para a Max pela própria Apple Todos eles eram de autoria da Trend Micro e estavam enviando para servidores da empresa dados do histórico de navegação dos usuários que os instalavam A ironia é que todos esses aplicativos tinham a função de checar se um site que o usuário estava acessando era realmente seguro Essa verificação era feita pelo programa cada vez que o usuário acessava um site verificando um banco de dados local e a memória cache da máquina Caso fosse o primeiro acesso a um determinado site o programa verificaria o banco de dados do servidor da Trend Micro O problema era que além de consultar o banco de dados esses aplicativos estavam diariamente enviando para a empresa todo o histórico de navegação das máquinas em que estavam instaladas Ainda que a Trend Micro tenha garantido que retirou a funcionalidade de envio de dados dos aplicativos e também removeu dos seus servidores todos os pacotes de histórico de navegação enviados por eles não é mais possível encontrar nenhum desses programas da empresa na App Store Enquanto todos os olhos estavam voltados para os novos iPhones a Apple aproveitou para anunciar discretamente que continua aumentando sua frota de carros autônomos De acordo com dados do Departamento de Veículos Automotores da Califórnia desde maio a empresa teve um aumento de 27% nos veículos autônomos circulando pelo estado Com essa alta, a Apple chega a 70 veículos circulando por lá O número torna a frota de veículos autônomos da Apple a terceira maior rodando nos Estados Unidos atrás apenas da Waymo, com 88 veículos e da GM Cruise que tem 175 veículos Considerando que há apenas um ano e meio a empresa da maçã tinha somente 3 veículos em operação esse crescimento em tão pouco tempo é um sinal de alerta para as concorrentes Mesmo que esses veículos funcionem sem a necessidade de um motorista durante essa fase de testes a lei na Califórnia obriga que cada um deles tenha sempre um motorista pronto para assumir o volante em eventuais emergências Até o momento, foram registrados 40 acidentes envolvendo veículos autônomos só neste ano Cripto jacking é uma tática em que o invasor explora os computadores de terceiros para a mineração de moedas virtuais A novidade da vez é que nos últimos dias pesquisadores descobriram que 3.700 roteadores estavam executando silenciosamente programas maliciosos de criptografia e a maioria deles aqui no Brasil O número de dispositivos comprometidos detectados é de mais de 280 mil sendo a maioria localizada no Brasil Para efeito de comparação o aumento é de 80 mil em pouco mais de 30 dias O ataque maciço começou no início de agosto quando os cibercriminosos conseguiram comprometer mais de 200 mil roteadores microtik explorando suas vulnerabilidades até então não descobertas Os roteadores foram injetados com o CoinHive um código que permite que os navegadores minerem criptomoedas Até então, estima-se que mais de 250 mil dólares em moedas virtuais são gerados por esse botnet todos os meses Então, caso você tenha um roteador da microtik em casa vale atualizá-lo imediatamente com o patch oficial mais recente disponível no site da fabricante E o Canaltech News de hoje fica por aqui mas você pode dar um pulinho lá no nosso site para conferir muito mais notícias Impossible Aerospace quer criar drone feito inteiramente de baterias Rede Globo impede que atores da emissora participem de produções da Netflix Metade dos aplicativos falsos de Fortnite contém códigos maliciosos Por hoje é só, pessoal mas não esquece de acompanhar a gente lá nas redes sociais, hein? Estamos em todas elas e é só procurar por Canaltech com CH no final Beijo!